E aí, meu biririco, né, meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, vídeozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade estiverem vendo esse vídeo e quiserem me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Vídeozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. E hoje a gente acabou roubando uma BMW na frente do dono. Olha só que vacilo, roubamos uma BMW na frente do dono. É dos bruxos, pai, é dos bruxos. É, dos bruxos, o G10. É nóis. Pega a lock pra todo mundo aí. Ô, PH, você é que mandou aquele 15 lá, hein? O número 15? Não, hein. Lá no... Ô, Johnny, foi tu que mandou lá, né, Johnny, o... 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 GTR, né? Tá, meu nome é chudeu. Qual que é o nome que tá? Deixa eu ir no P1 aí. Eu sou o PH lá, velho. Deixa eu ir no P1, deixa eu ir no P1. Ah, vai no P1, na cadeia? E aí, Vitinho, você tá indo pegar as lock aí, é? Não, velho, eu não tenho acesso à... A mansão, caralho. Então vamos lá na mansão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Banheira do caralho. Do lado da mansão aí, viado. Deixa eu ir no P1, hein, viado? Não. Vou chutado. Você não é acostumado a dirigir essa nave, eu sou. Ah lá, 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 lá. Ah lá, que isso, que isso? Deixa eu... Não, você, pô, batendo tudo. Eu bati em nada não, viado. Você vai na onde, viado? Vai lá na... Na... Na casa lá. Na HP, buscar o Johnny. Ô, Johnny, alguém já te buscou? Johnny? Tomo sem, nós ia buscar agora, mas viemos te buscar. Não, pô. Cadê você, Johnny? Você tem acesso a essa casa aqui no meio da rua. No meio da rua, no meio da rua. No meio da rua, lá, ó. Tomo aqui na frente da HP aí. Dei a marcação da casa? É. O que eu tenho? Para, uma garagem, que eu tenho uma pique. Acho que eu tenho uma pique. Tem um carro ali pra gente roubar, velho. Aham, vai parar. O carro vai explodir, já. O carro vai... Esse carro aí vai... Explodir, já. Explodir, que eu falo, vai parar de funcionar. É, porra. Na garagem, na garagem, na garagem, direita aí. Tá, cara. Chega, sei lá, mas vem direita, gente. Focando tudo. Mano, vou ter que chamar a Mercano pra essa porra. Guarde esse carro aí, bora do outro lá. Bora do cada um. Deixa a Mercedes aí, hein. Pô, viado. Essa bosta aqui, vai. Bora com essa camonete sua mesmo aí, Johnny. Porque aquele lá já tá indo pro saco. Querer só ir com o carro? Não sei, o que vocês acham? Nada, viado. Se derrubou mais um tempo. Guarda aí a Mercedes. Guarda aí, guarda aí, Mercedes. Vou lá roubar. Vai sozinho, vai deixar seu carro lá. Não, não. Vou pegar a amiga lá. Vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Eita porra. Olha o que eu vi, eu vi, eu vi estacionado. Olha, aqui na garagem. Eu vou ser enchei. E tu me segue. Uhum. Quer que eu desce do carro? Vem aqui comigo. Não pode me arrachar. Não pode, não pode. Não pode, não pode não. Rapaz, eu fiquei parado ali um minuto, vocês querendo roubar meu carro. Não, onde? Vai, faz a boa. Eu vi mesmo o cara já porra. Tem um cara lá dentro, velho. Afinal, tem um cara roubou. Rapaziada, vem a armada aqui. Toma aqui, toma aqui, toma aqui já. Aonde? Aonde? Fechou, fechou. É... Loja de roupa do hospital, loja de roupa da HP. Estão saindo, eu acho. Dei, 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 dei. Quem tá pegando? Quem tá pegando? Eles têm uma casa ali, velho. Tem um áudio. Que isso o maluco tá fazendo? Relaxa, velho. Não tô acontecendo, porra. Relaxa. Tem uns carros ali. Tem um moto e um áudio ali. Eu vou ali ver o cara que eu matei. Uma bala. Você vai pegar alguma... Você foi por onde, Johnny? Vou pegar meu carro e deixei uma bolona aí. Vai guardar. E vou apelar. Tá cochichando, Zé. Sapate, um sapate. Você não tá cochichando, não, viado? Eu vi do... Vendo amarelo? Peraí, tá aí, cara. Cuidando do meu carro. Sei lá, o... O cara tá... Acho que não. É o carro. Tem alguém no seu carro. Peraí, viado. E quem que pegou ali? E aí, Vitinho? Chega aí. O cara acabou de vir aqui no seu carro. Tá dando, cara. Eu vou de... Cuidei, cuidei, cuidei. Sem arma, viado. Tô sem arma agora. Eu tô... Calmado, cara. Uhum. Peraí, viado. Tem dois carros ali. Eu tô com a questão ali ainda. O PH ainda não tá... Tem dois em cima da robozona e um do lado da robozona. Tem um carro lá dentro, viado. Tem um carro azul lá dentro. Acho que é um... Supra. Peraí, tô... Nossa, véi. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Da boa, já. Ainda estão aí? Ainda estão aí? Eu tô achando que eles vieram aqui. Um correu. Mas eu aqui não vi. Não vi, não vi. Ele trocou de roupa. Olha lá. Um correu, tava de amarelo. Ele trocou de roupa. Botou a azul. Botou a preta. Voltou de preta. Da moto. Quero saber como não vai ficar. Na GTR não, mano. Acho que é suco. Na GTR. Pode é nosso, né? Atrás da lojinha de roupa. Daquele bequinho. Cuida do carro. Do Johnny. Cuida do meu carro aí. Cuida do meu carro aí. Não, da HP. Lóginha de roupa da HP. Tinha que tá treta, hein? Caralho, quero ver que o nome... Esse cara vai embora pra fazer... Tá, tá. Já foi? Me meter o pé. Ô, John. Viado, você não vai acreditar quem que deu uma bala só na cabeça, viado. Nada que tentou roubar sua moto lá que me algemou, viado. Tinha ele com uma bala na cabeça que ele bateu no lancer do Vitinho, mano. Deu uma bala só, viado. Tá chegando no... Tá chegando no outro carro, hein? Pois é, lindo. Toma aí, toma aí. Fala abaixo aí que os caras vão ouvir. Vai vendo aí o... Tá fudido. É o Vitinho, caralho. Solta aí, ô, viado. Solta aí, ô... Sequestrado. Solta aí, ô, viado. Safada. Tá, porra. É assim que nós... É, vai, Vitinho. Ah, que susto, porra. Eu pensei que era um de nós. Sai, sai, sai. Eu tô achando o quê? Esse aí eu bato. O cara tava ali embaixo. Já, viado. Tem que ficar... O bagulho sair pulando ali e roubar. É, fecha daí. Não, sai daí, sai daí. Isso aqui pariu. Isso aqui dá pra ver como é, Ia. Agora eu acho que os caras já pegou a visão, papo. Não, agora não tá mais não, pô. O outro chegou derrubando. Pô, e esse áudio aqui parado, viado? Você tem que ficar ligeiro aqui. Não, tem alguém que cuidar na sua puta. Ai, porra. Filha da puta, né? Olha o jameiro mesmo. É que eu acho que dá pra ver o bicho vermelho aí, Ia. Vai render ele, vai render? Dá pra ver vocês. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Dá não, porra. Dá uma moreta aqui, porra. Tem uma moretinha aqui, ó. Você render, dá pra... Caralho, viado. Eu vi no maior barulheiro assim, aquele meu lado. Dá pra render, dá pra render? Não, não pode, não pode. Tá que pariu, mas... Fica quieto. Fica quieto. Puta que pariu. Fica quieto, fica quieto. Ele tá parado, ele tá nesse... Ele tá parado. Ele tá parado. Onde você está, caralho? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Vai lá na frente, vai voltar. Não, ele vai voltar, ele vai... Não viu a gente não, não viu a gente não, não viu a gente não. E o que? Não, daqui, como é que tá aí? Na moto. Ele pegou a visão pra ele. Tá vindo aqui do lado, ó. E ele já pegou a visão, já. Já pegou a visão. Esse cara aí é aqueles malucos que me pegou na garagem um dia pra poder me matar, lembra? Que a... Baixa aqui, Vitinho. Em frente, olha a garagem. Porra, Vitinho. Você vem de moto, vai fazer barulho, caralho. Tô cuidando dos carros, caralho. Tem carro de ano aqui, vai. Pra não ficar marcando aquele carro. Pai, nem ouviu, pai. Isso é louco, aonde que eu... Ah, não ouviu? Ah, onde? Tá na cara dura lá, ó, viado. Tudo deitado aí, pai, também, parecendo uns mendigão, mas a gente acha o quê? Não, não digo. Três malucos deitados, viado. Tem que... Não pode render o barulho. Eita, agora pegou. Todo mundo morreu. Que traque de roupa. Essa aí, ele passou lá na frente com até o país. Nossa. Caralho, fudeu então. Não tem pra nada, rapaz. E esse é noque, velho. É o Senoque? Quem tem noque sobrando aí? Eu não sabia, velho. Bora, bora. Eu tô sem noque. Fica lá na mansão, marca a mansão. Vamos lá. Tem, Zé? Ele acabou de passar aqui do lado, hein. Lá tem, Zé? Deu, geral. Vamos lá. Marca aí, marcou? Geraldo, eu tô na frente. Uhum. Eita, v... Não é não. Tá voando. Você tá voando? Olha o grau. Com os graus da potência. É, Vitinho, tem uma noque na sua moto aí. Tem? Sua moto tá aberta. Tinha, já peguei já. Tinha uma moto, tem uma noque ainda. Vai lá ainda? Não, então, vai. Calma, só se você quiser pegar mais. Tranca ela, tranca ela. Não, não, não. Vou andar com o Pocah. Deixa eu ir no P1. Andai no P1, vai no P1. Caralho. Essa moto não vira igual a BMW. Não tem como. É? Ela tem tipo um delay pra virar, né? É, mano. É mó estranho. Assim, corre bem mais, né? Mas pra virar, pesadona. Virar a linha reta, o bagulho é porra. Deixa ela trancada, se nós cair, ninguém consegue pegar. E aí? Tô aprontando o que agora? Manda merda. Vixe, doidão. Toma. Que aí? Confiado, nem fiz nada. Vai todo mundo, vai todo mundo. Vai todo mundo me tal, seu merda. Ai, cara. E agora? Vai, vai, vai. Valeu, negado. Deixa eu tirar tudo. Ai, cara. Vai você. Vou pular os caras aqui, mano, que fizeram comigo. Tira eu daqui. Tira eu daqui, velho. Tira eu daqui, caralho. Muita que barilho, hein? Esses caras. Eu tava. Eu já me lembro, hein? Ué, essa motinha corre, paizão. Tá, escutando. O... Qual que é o nome dessa moto aqui? É aquela que... É Tiger. Tiger. Que é Tiger, né? Roubar, duvida. Fala esse meu vídeo. Eu tenho um... Duvido, duvido, duvido. Massa mesmo. Esse estranho que tá nela aqui, ó. O suzado roxo, parece roxo, né? Pode jogar ele, velho. Pode. Pega a moto, Vitinho. Eu tô trancado, Vitinho. Não tá aí. Volta aqui no posto. Porra, a merca dele tá trancado. Volta no posto. Deixa eu ir no posto. Vai, vai, vai. Desce não, desce não. Desce não. Desce não. Pra cá, vem. Pra cá, ele vai. Aí o amigo dele. O amigo dele da Mercedes. Pega a Mercedes, caralho. Pega a Mercedes. Vai chamar o amigo dele. Vai chamar o amigo dele. Alguém tá de pistola, hein? Isso aí é foda. Entendeu não. Ninguém tá de pistola. Eu tenho em casa uma, rapaz. Tenho em casa uma. A merca tá trancada, a merca tá trancada. Tava aberta a moto. Tá trancada, a merca. Tem que ficar aqui. A merca tá trancada. Rachinha. Puxa um carro. Tem o carro lá em cima dele. Vou ficar aqui. Bora tirar um rachinha, hein? Quero ver se esse carro aguenta com o meu aqui. Rachinha. Rachinha. Quero ver se esse carro aguenta com a minha motona aqui. Rachinha, o cara. Moto com maçã, Zé. E ele tá na onde, viado? Fala pra nós. Passa os rádios. Tá, me fala aí. Deu alguma coisa? Conseguiu dar fogo no cara? Como que é? A gente vai matar a gente. Tem uma Mercedes, pô, atrás do cara. Deve ser os amigos dele. Deve estar passando rádio. Vamos atrás também. Tá aqui já, pô. Não chuta a moto, não. Eita, caralho. Vai, vai, vai. Desbloqueei a porra do carro, Jô. Tá bloqueado, tá bloqueado. Desbloqueado. O carro tá bloqueado, viado. O carro tá bloqueado, o carro tá bloqueado. O carro tá bloqueado. Tá aqui. Vai, vai, vai. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Exploquei a porra da meca. É de polícia, mano, só, mano, só, mano. Tá bloqueado o seu carro. Tá bloqueado o seu carro. Desce do seu carro. Vai pro seu carro. É seu sim. Não, é meu. Vambora, fô. A polícia tá aqui. Lotou, viado. Ih, a polícia parou. Ih, vai virar tarde, gente. Eu tenho porta. Eu tenho alguma coisa errada. Solta, se tiver alguma coisa errada. Solta, 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 solta. Tô lá atrás. Não quer. Ligou. Como que liga? Não liga. Ficou a pena atrás de mim, hein, já era. Xii, Maria. Onde você tá? Ai, mais polícia, ó. Fica de boa, fica de boa. Mais polícia. Vai vir passar mais polícia. Pega a Locke lá. Pega a Locke, pega a Locke. Pega a Locke, pega a Locke. No chão, aí, ó. Ai, viado, eu não fui enquadrado, não, viado. Pega o quadrado. Eu também não. E aí, neguele? Chega aí, Pilsa. Chega aí, chega aí, chega aí. Pera aí, pega aí, não? Celera. Fala aí, meu parceiro. Tô aqui no meio dos containers. Tá de sacanagem não, né, viado? Não, pega aí, pega aí, pega aí. Aí, foi eu que peguei, caralho. Fica parada aí, fica parada. Daí com esse carro aí, mano. Fechou. Valeu. É o quê? Seu porte? É. Mandou pra mim, não, viado. Mandou pra mim. Ai, caralho. Só pra não perder o porte. Daqui, dá aí pra mim. Desce aí. Não, eu te mandei a... Não, foi pra mim. Manda pra ele aí. Bora aí. Demorou, demorou. Fechou, fechou. Você tá na onde? Manda a Locke aí, que não é a Locke aí. Tô cuidando do seu carro, tô cuidando do seu carro. Ô, viado, tem que tomar cuidado. Pode matar sim, não, doidão. Você é louco. E parada ainda. Assim não, viado. Matar sim, ele recusou a descer da moto. Pode matar. Marquês, Marquês. Tem nome e guia ainda, filho. Fica aí no posto, fica aí no posto, pegar. Vamos puxar ali, eu vou puxar o carro ali na garagem. Já tô aqui. Alguém me pega aqui pra desbloquear a Meca no posto. Calma, calma, calma. Isso aí, tá em beleza? Alguém fica com a Meca aí, pelo amor de Deus. Tô na Meca, tô na Meca, tô na Meca. Já foi de... Pô, não pode passar a Locke na frente, não, viado. Não pode passar a Locke na frente, não. Ué, se matou, ele pode taquear sim, viado, né, não? Não, é, é. Mano, os caras falam que não pode, mas taqueia aí. Ué, se ele matou... O problema é só se ele estiver tripando, aí ele vai chorar e vai dar a DV. A DV por causa de quê? Taqueia não, porra. Não tem nada, o cara não tem nada, não, pô, eu acho. Ah, não tem nada, o cara tem uma robozona. Puxa aí, pai, dá a mala, pô. Vou revistar. Não, viado, melhor não, se não quiser tomar uma beleza. Faz revistar, faz sinal, pega. Caralho, tomou a vantagem do Curioso, viado, sabia que ele tem. Onde cê tá, mano, cê tá? A gente precisa vir aqui, viado, tô aqui na orla desse rio aqui, viado. Embaixo, aqui nas pedras, nas pedras aqui embaixo. Ah tá, meu Deus, é essa ali. No meio das pedras, eu vou desbloquear a morte. É o Belook agora. É das pontas aí que eu tô chegando pra desbloquear a Meca, mano. É, eu gostei, eu tô chegando lá, tô vendo, mas eu dei só dois tiros. Pronto, que ele foi. Meu Deus, deixa que eu vou ter um, 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 deixa que eu vou ter um. Cara, vem cá. Cadê vocês? Tá, eu e Vitinho aqui só. Pega pro Johnny aqui, ó. Vamos Johnny, vamos. Caralho. Vamos, vamos. Eu vou pegar... Ah, vai ter que passar a lock. Vem comigo, vem comigo. Mas tem um cara aqui na cara. Alguém quer roubar na cara dura? Tá derrubou? Falta com a lock, vai lá destravar e volta com a lock. Que nada, tem um lock aqui, desce aí, desce aí, vou passar a lock pra ele. Tô com a lock aqui. Não erra, cara. Bora, Zé, me leva lá no posto. Marca o posto. Marca o posto. Vou marcar, vou marcar. Tá marcado. Essa foi linda, hein, viado. Porra. Essa aí, todo mundo trabalhou em equipe, hein, viado. Nossa, mano. Essa é linda, viado. Já viu o porta-mala? Abri, não tem nada, não. Viu o porta-mala? Abri, abri, não tem nada. Porra, que eu saquei, eu já... Olha o Lancer ali, ó. Ah, caralho, pulou do carro. Ah, cara, então avisa, pô. E o outro ali é teu? É, meu, é teu. É, caralho. Ô, cara, me dá aqui, mano. Vem aqui, rapaziada. Ô, Pius, ô, Pius. Tão me atrasando, cara. Ô, Pius, ô, Pius. Tá com a lock ainda, hein? Tá com a lock ainda, hein? Vá no carro. Vá no carro, hein? Vá no carro. Ô, Vitinho, vai na garagem comigo. Eu vou guardar sua moto aqui, né? Vai de Lancer. Vamos lá. Vamos lá. Os caras lá, os amigos dele lá, os amigos dele estavam naquela Mercedes lá. Onde? Ah, é? Aham, os amigos dele estavam naquela Mercedes. Tem certeza? Certeza, certeza. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E manda para aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já está ligado que tem que fazer tudo isso. Deixe um comentário aí falando o que você achou do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.